Meus amigos, vamos e vemos, né? Uma lei, essa lei 35, ela altera esse dispositivo 3.614, e olha só, muito bem explanado pelo doutor Jorandir, os demais pares, quando o cidadão processa o município, ele ganha indenização no valor pecuniário até 600 salários mínimos, ele, por meio de rescisão de pequeno valor, uma maneira celérica e mais rápido de haver o pagamento. Então nós estamos literalmente penalizando essas pessoas realmente que merecem receber os seus direitos adquiridos. Os advogados também, isso é um respeito. Eu não sei nem como que tramitam de uma forma dessa num momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Concordo literalmente com a vereadora professora Lília, também com o vereador Romulo Quintino, ouvindo atentamente cada um na sua fala. E olha o momento que nós estamos enfrentando. Os maiores momentos difíceis desse Brasil. E quando nós falamos em defender a população, é literalmente defender a população. Fomos eleitos para isso. Quando se fala em confiança, quando nós vamos literalmente pedir o voto de confiança, o senhor olha no olho do seu eleitor e fala, e quando as pessoas votam, ele elege o representante da população. E nesse momento, desde o início, eu me posicionei também contrário a essa barbárie do lockdown e também toque de recolher. Porque não tem dinheiro suficiente para bancar. E está nítido com esse projeto de lei, que é isso aí. Tem que ajustar a casa, ajustar as contas. E nada mentira também que quando vem verba federal, é para ajustar os pagamentos, que não tem dinheiro para pagar. Previsão orçamentária é uma realidade e é outra. Dependemos da União e do Estado. E ponto. Vemos aqui a camada do esporte, vários professores estão aqui, quantos aqui atravessando problemas também, sem receber um aporte, um suporte financeiro no esporte, na cultura, até hoje, falamos em várias demandas que tem. Então, meus amigos, vamos e venhamos. É um momento muito difícil que estamos enfrentando. Mas, quando se acata aquela situação toda de aguardar, vamos ver o que o governador decreta para nós acompanharmos. Eu sou contrário desde o início. Na verdade, é um déficit de investimento no município, tem problemas financeiros no município, tem um orçamento que está com problema no município. E, quando vem um projeto de lei desse aqui, não tem como eu votar favorável. Eu vou votar contrário. Estarei votando contrário. Não tem como. E outra coisa que nós vemos é isso aí. Analisando aqui a terminologia usada na base de valores, não é mais adequado. O Poder Executivo, no lugar de indenizar a expressão de 10 mil, deveria usar, então, 10 salários mínimos. Então, nós vemos que não tem nem como. É uma barbárie. Respeitando cada voto e de cada um. Mas o meu, eu já me posiciono ao contrário. E, novamente, meus amigos, nós temos que ajustar realmente as casas, as finanças do município. Mas não com esse projeto de lei. O total respeito a cada um, o entendimento de cada vereador. Eu concordo. Muitas vezes, né, discordamos aqui até de posicionamentos, ideologias partidárias, juntamente com a professora Lênia, mas concordo com ela. É o pequenininho que está sendo aqui, lesado, não é o maior. Nós temos que defender o pequeno. E defender, na verdade, em todas as esferas. O cidadão brasileiro, ele paga o mesmo imposto. E, na verdade, é o que nós vemos. Todas as falas aqui, não é demagogia. Estão vindo todas as contas para pagar. E por isso que o brasileiro está irritado, está chateado. Está chegando agora em abril. PTU, já veio IPVA, todo mundo. É a farra dos bois, os pagamentos dos impostos. Agora, para finalizar, é a mesma coisa do pedágio. Já está tudo compilado. Governo federal colocou, governo estadual, e tal, o maior migué, um joga, joga, um empurra, empurra. Meu posicionamento é voto contrário a esse projeto.